Vamos mostrar ao Doug as coisas interessantes que encontraram? Sim! Peggy, você achou uma bola. Ela pula muito alto. Betty, você achou um livro interessante. Sim, interessante. Happy trouxe um copo de... Ah, água. Bom, ele trouxe um copo. Rolly trouxe uma... Pedra! Sim, é uma pedra. Uou! E Nori achou uma coisa muito interessante. Sim. Eu não sou interessante. Eu sei o que há de interessante em você, Joaninha. O quê? Suas pintas. Você está certa, Nori. Joaninhas têm lindas pintinhas. Uau! Você tem seis pintinhas nas suas costas, Joaninha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pintinhas. É o mesmo número de coisas interessantes que encontramos. Uuuh! Dá tempo para mais uma coisa. Abraço, Doug! Oh! Abraço, Doug! Abraço, Doug! Abraço, Doug! Abraço, Doug! Obrigado.